Eu andava perambulando, sem ter nada pra comer Fui pedir as almas santas, para vir me socorrer Eu andava perambulando, sem ter nada pra comer Fui pedir as almas santas, para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, louvo a Deus nosso Senhor Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, louvo a Deus nosso Senhor Quem perde as almas, as almas dá Filho de perna que não sabe aproveitar Quem perde as almas, as almas dá Filho de perna que não sabe aproveitar Eu andava perambulando, sem ter nada pra comer Fui pedir as almas santas, para vir me socorrer Eu andava perambulando, sem ter nada pra comer Fui pedir as almas santas, para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, louvo a Deus nosso Senhor Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, louvo a Deus nosso Senhor Quem perde as almas, as almas dá Filho de perna que não sabe aproveitar Quem perde as almas, as almas dá Filho de perna que não sabe aproveitar Quem perde as almas, as almas dá Filho de perna que não sabe aproveitar Quem perde as almas, almas dá Filho de pê-pê que não sabe aproveitar Quem perde as almas, almas dá